E aí, Renan, tudo certo pra dar errado, meu mano? Ah, por enquanto tá tudo certo, viu, cara? Depois de ter terminado aquele plantio que deu mó trabalhão pra gente, né, Estelão? Tamo aqui, né, cara? Mas qual que é a novidade de hoje? Conta pra rapaziada o que a gente tá fazendo aqui hoje. É, mano, bom demais. Então, como sempre, a gente tava gabundando, né, velho? Hoje a gente ficava gabundando, olhando os trator aqui, né? Você não concorda? Não, eu discordo, cara, porque a gente tem que trabalhar, sabe por quê, cara? Ah. Porque a gente tá precisando de dinheiro e, o mais importante, cara, a gente tem que começar a escolher algumas máquinas aí pra logo em breve a gente começar a colheita do nosso trigo, né, cara? Top demais, né, mano? Então eu vou deixar você trabalhando, eu vou entrar na casa aqui, vou ficar dormindo, brincadeirinhas à parte, galera. E o Renan finalizamos o plantio aqui, mano. E como ele disse, hoje em dia a gente escolheu, então, nossas novas máquinas, né? Coisa boa. Sim, então vamos embora pra loja, homem? Você quer puxar pelo tablet? Como é que a gente vai fazer hoje? Então, mano, de qualquer forma, a gente vai ter que ir pelo online, pela loja, tanto faz, mas eu acho que a gente vai precisar dos Mercedão, né? Apesar de eu ter levado o Mercedes lá pra eu tô fazendo, a gente vai precisar dos dois pra transportar as máquinas, mano. Então vamos buscar eles lá, então, homem? Já vamos lá. Aí pelo caminho a gente já vai trocando ideia, vendo que a galera, o que que eles acham. Deixa eu entrar aqui. É, eu já tô aqui até desligando o meu trator aqui, homem, porque a coisa tá feia, viu? Boa. E o homem já deixou dele ligado, já desliguei o outro também. Que lugar que tá ele, homem? Cara, tá lá na outra fazenda, mano. A de arroz, lembra? Ah, deixa eu ver, deixa eu me localizar aqui onde fica esse trem, ó. A gente pode... Será que vai dar o dinheiro pra gente comprar as máquinas, mano? Porque se não dá, a gente poderia usar essas daqui que a gente já tem também, né? Então também, né? Qual que a gente tem, que eu nem lembro mais, cara. Essas duas aqui. Ah, a gente tem... É, apesar que os campos lá é bem grande, né, Stelly? É, mas tem as curvas de nível também, né, mano? De qualquer forma, não precisaria de uma maior. Vamos ver os preços, Ana? Vamos olhar aqui pra ver se vai dar pra gente comprar alguma máquina. Que querendo ou não, ficar misturando de lá pra cá, galera, levar de lá pra cá. Apesar que a gente tá curando arroz, mas enfim, fica ruim, né? Vamos ver aqui. Stelly, eu tava olhando aqui, cara. Eu gostei bastante de uma aqui, cara. Que é bem conhecida, inclusive. Eu tô com saudade dela, viu? Aham. Deixa eu ver. O Stelly... Vê o preço aí? Ó, eu tava de olho, cara. Não vai ter sesguinha 59, cara. Amarelinha. E eu, pra combinar com o meu trator, cara, eu queria pegar uma S550, né, galera? Que eu acho que vai ser a menor que tem. Eu queria uma S540, mas não tem? Então. Ia ficar bonito, hein? É, cara. Talvez daria pra não ir comprar a máquina sem a... Sem a barra de corte, né? Não é lugar aí, caso precisasse, mano. Ah, dá pra gente pensar nisso aí, cara. É. Deixa eu ver se tem uma solda mais fina aqui, galera. Porque eu coloco uma solda bem fininha nela. E depois eu coloco a maior. É só pra transportar, né? Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que eu não sei. Olha o que eu tô olhando aqui. Como o Geroflex dela fica na lateral? Não lembra onde que fica o Geroflex original da TC, cara? Faz tanto tempo que eu não vejo uma. Mas eu vou deixar na esquerda aqui. Vamos fazer isso, mano. Vamos comprar as máquinas e alugar a barra de corte, tá ligado? Eita, mas de novo aqui, né? Ah, você vai pegar bala, hein? Pera aí. Stelly, eu não sei, cara. Me dá uma sugestão. Todo mundo sabe que a TC na vida real tem o ar branco, que fica mais... Tipo assim, chamativo com o amarelo. Mas eu posso estar pintando de preto, cara. Agora eu não sei. Cara, isso é coisa de gosto, né, mano? Pô, tinha STS também que eu não vi, cara. Podia ter comprado um STS, galera. Será que fica bonito, cara? Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou comprar ela com roda preta pra ficar um pouco diferente dos demais que eu sempre pego. Mas deixa aí a sugestão de vocês aí que eu posso estar fazendo. Deixa do branca ou preta, tá? Mas por enquanto ela vai ser preta, a roda dela. Eu tô vendo com a barra de corte. Eu vou pegar aqui também, mano. Será que é 625? Quantos meia tem a barra de corte, Renan? Ela tem 7,5. Dá até 659. Nossa, eu posso pegar essa aqui, galera? Que é 7,6. Você foi em combinações dela pra ver? Sim, eu já leio. Posso ir aqui, galera, ó. E pegar essa daqui, que é 7,6. É quase o mesmo tamanho da dele, ó. Vou pegar essa aqui mesmo. Ah, barra de corte é baratinho, cara. É 25 mil, da minha eu vou pegar. A minha é 42. Aí tem uma carretinha. É, vai dar. Vai sobrar 300 mil. O que a gente vai ter que comprar pra fazenda ainda, mano? Eu acho que só... Talvez só um negócio pra tirar herbicida, né? Só, só. Eu acho que só isso. Herbicida, grado, a gente já tem. Caminhando, a gente já tem. Acho que dá pra você comprar sim, mano. Vou comprar também. Mas a carretinha é uma aluga, então. É, a carretinha não é uma aluga. Porque a carretinha nós só usamos pra levar pra fazenda, mano. A carretinha eu vou deixar até pra pegar lá, porque... Já não jantou no caminhão. Eita, esse caminhão aqui é do Renan. Que isso, cara? Vamos rapidão aqui, né? Porque o caminho você sabe que é longo aqui, né? Pra nós chegar lá. Eu só tô vendo aqui O que que muda disso aqui? Vai rapidão, homem. Já vou indo, já. Adesivo lateral novo. Não. Vou deixar o original, né, parceiro? Prontinho. Cara, será que eu pego e compro a carretinha? Não, né? Não vai transportar no caminhão, né? Aluga a carretinha, né? Não vai usar? Pra cadê o meu caminhão, homem? Eita, que o bichão tá aqui. Querendo ou não, é bom a gente alugar a carretinha, cara. Porque querendo ou não, o jeito certo de transportar era por trás, mano. O caminhão aproveitar que o caminhão tem um engate traseiro, né? Da prancha ali. Ele tem? Tem, tem. Então a gente aluga lá, então. Porque eu não aluguei a minha, não, cara. Sim. A minha eu não aluguei também, não. A hora que chegar lá eu vejo. Mas o meu tem a própria já, tá ligado? Aham. O cristal tá acelerando. Vamos acelerar aqui também, galera. E não esqueçam, galera. Deixar aquele likeão, aquele comentário pra ajudar a gente aí, hein? Aí, mano. Fortalece nós que tamo precisando demais da força de vocês, velho. Farmzão novo chegando. Vai dar aquele boom da hora que a gente gosta, né? Pelo menos é o que esperamos. Então, vamos embora que eu tô animado, velho. Vamos ver se tá aquela mexedeira dentro ainda, cara. Infelizmente, o meu tá. Nossa senhora, galera. Isso daqui eu não sei o que aconteceu que não some, cara. Estamos cobrando roubajo. Que isso, cara? E tá muito caro isso aí, homem? Como é que tá aí? 406. Nossa, que pedagem é isso, cara? Né? Aqui deu 526. Por quê? Só por causa do meu peso, é? Preconceito. Talvez é a velocidade que você passou aí, será? Será? E eu acho que eu passei um pouco mais acima. Esse roubagem, eu acho que ele é tipo o... o radar, tá ligado? A mesma mecânica que eles adaptaram, assim, pra passar e parecer só outra mensagem, tá ligado? Ah, será? Porque apareceu na minha tela ali algo de 35 quilômetros, se eu não tô enganado, não vi direito. É, tem que ver. Enfim, vamos acelerar o que dá. Parece que tá tremendo mais do que antes ainda, mano, o caminhão. É, tá dando uns tremeliques muito doido aqui, cara. Parece que tá pior mesmo. É isso, cara. Desse jeito não tem jeito, hein. Não tem nem como dirigir a caminhada desse jeito, dá agonia, cara. Eu, pelo menos, tenho, né? Eu também tô com toque já. Depois eu vou fazer uns testes mal testados, galerinho off, que eu e o Renato tem que atualizar umas coisinhas, o que vai ser pra ver se para isso aí, né, mano? Será que é algum mod que tá dando isso aí de câmera, sei lá, cara? Ah, vamos ver depois, né? Eu acho que esse aqui é do mapa, mano. Será? Aham. É só o jogo de vocês, isso aí. No meu não tem, não. Olha aí, ó. Ah, você sabe o importante é o que importa, né? O Ivan, fica quietinho aí, ele apareceu do nada, tá vendo, galera? Aí, ó. Opa, tudo certo, galera. A gente chama ele pra ajudar, né, Stélio? Ele não quer saber trabalhar com nós, não, né? Não, bicho, não quer trabalhar, não. Tá tudo certo pra dar errado, viu, Ivan? O Stélio não quer passar os modos, daí eu que não quero passar os modos. Eu passei os modos já, e ele que é vagabundo no trabalho. Sim, aham. Verdade. Ai, ai. Olha o ponto ali, homem. Ó, estamos passando do lado frigorífico. Tô passando aqui perto do posto Petrobras aqui, será que como é que fala esse homem aqui? Cuidado, cuidado pra você não ficar no frigorífico aí, eles confundiram você com o porcão grandão aí. Ah, mas aí só vai ter banho, homem. Não vai ter carnão. É isso, homem. Ah, mas banho é boa, né? Mas porcão eles compram só pela banho, tá? Não fique despreocupado. Beleza, viu? Vamos ficar quieto aí, viu? Vou bater nele, galera. A 15 conto no mercado a banho, cara. É, mano. Tá caro, então? Eu sou caro, então, cara. Eu sou valioso, tá vendo? Eu mesmo, quando eu vou comprar uma carne, eu não gosto da carne muito seca, não, velho. Tem que ter uma banhinha ali, pô. É, uai. Vou nem falar nada pra vocês não, viu? É, uai. E você levou a multa. Vai cagar com a multa. Eu tô com pressa. Dane-se, multa também. Mas, vamos, parece que o mercedão não vai, homem. Parece que tá com o freio de mão puxado aqui. Que isso, homem? É, o limitador dele é 90 por hora, né, mano? É, tá 90, mas parece que tá 30. Tá pressionando tartaruga aqui no trem. Desse jeito não tem jeito. Tá passando do lado do hotel? É que ele tá excedendo o peso que ele pode carregar perante a lei, né? Por isso. E vai, vai. É o preconceito, cara. Eu vou picar bala nele, galera. O que é que vocês acham? Tá com preconceito a minha pessoa, entendeu? Só porque eu sou uma bola 8. É, uai. Longe de mim. Fala pra ele, uai. Longe de mim. Não. Eu corto meu pescoço. Fala que fui eu. Mas não fala que fui eu. Exatamente. Não entendi agora, não, uai. Fui na cidade e a sua habilitação 9 km. Ai, dane-se. Tirou esse dia da carteira, vai perder, uai. Não, não, não. Isso aí a gente não perde, não. Isso aí a gente tem que ter cuidado, né, cara? A gente tem que ter cuidado, né? É, uai. Não tomando aqui a 51 que você tomou todo dia, tá certo? Não, não. Lógico que não, cara. Longe de mim. Não tomo essas coisas, não. O quê? O nosso campo fica do lado aqui. Comprado? Ah, não. Esse campo aqui. Eita, não. Não passa reto, não. Vem virar aqui. Cara, eu tô andando, andando, andando. Tem como eu de passar reto aqui, homem? Porque eu nunca achei. Eu quase passei. Cadê? Onde que vai aqui, homem? Virar direito aqui, será? É a cidade ali, ó. Aí que tá uma dúvida. Será que essa carretinha vai dar a altura do caminhão, homem? Acho que dá sim. Vamos vir aí, né? Vamos testar pra ver. Fazer uns testes mal testados. Porque a carretinha, ela é bem baixa em cima, né? Pro engate no trator, né? E não em cima ali, né? Acho que vai dar sim, mano. Vai ficar meio pinadinho pra trás, ela vai dar sim. Não vai pinar, vai cair a barra de corte e é tudo pro chão. Tô até vendo isso aqui, o transporte, isso aqui, como é que vai ser. Olha os maquinão ali, galera. Deixa eu ver o que a gente vai ter que fazer aqui. Burrão, saudade do Burrão, saudade do Burrão, cara. É verdade, cara. Ele sumiu, né, cara? Burrão sumiu, rapaz. Só esse tempo que eu não falo com ele, hein? Deixa eu pegar essa máquina aqui, já vou engatar. É só cair tua internet, tu já vai falar com ele. É, não, só minha internet cair que eu já ligo pra ele lá, entendeu? E já resolve tudo. Já mata saudade. São as máquinas que vinha com a roda de transporte, mano. Mas, essa daqui eu não achei, não. Eu peguei a roda, mas é padrãozinho que tinha lá. Calma lá, homem. É passando reto aqui. Deixa eu alugar uma carretinha pra mim. Como é que dê certo, cadê? Deixa eu mais cair. Tá aí, eu acho que eu não vou poder entrar ali ainda, galera. Eu vou ter que esperar isso até ali. Eita, que travou, foi tudo. Acho que é bom, né, mano? Eu vou ter que esperar o Estela arrumar a dele pra mim arrumar a minha. Ixi, mas que complicação, hein, cara? Eu vou ter que ficar aqui agora. Vou travar o trânsito aqui, ligar o alerta aqui, ó. Deixou o caminhão aqui. Vai ficar todo mundo travado aí, porque é tudo vagabundo caia de pau. A culpa é do Nereu, você sabe, né? Tá, o que a gente vai ter que fazer, mano? Ó, essa cajetinha aqui, como ela é fininha, galera, né? Sabe como é que é? Vou fazer isso aqui. Olha aí, tá bonito, viu, Estela? Tá bonito, viu? O que que tá bonito? Pegando com o nariz aí, homem? É, olha aí. É, até que não ficou ruim não, hein, cara? O trem ficou ajeitado aí, hein? Agora a gente vai colocar a barra de corte. Olha aí a terceira zona, galera. Vou baixar aqui o molinete. Vai te atrapalhar aqui não, né, homem? Pera aí que não. Vai não, velho. A sua mãe é bonito demais, cara. A terceirizinha, mano. Ah, tamo junto, mano. Eu sei que eu sou muito bonito, lindão. Tô falando da coletadeira, homem. Não me faça desse daqui. Tem que enfiar a mão nas orelhas? É, outra coisa bonita? Atendeu, atendeu. Não, olha aí, cara. Eu vou te falar, viu, galera? Olha aí, ó. Deu certo? Pô, parece que tá meio caindo esse trem aí, homem. Não tem cinta, não tem nada? É, parece... Tá no ferro ali, cara. Vai ter que dar. É, vamos ver se vai segurar esse trem. Agora tem que desengatar, colocar o macro em cima e engatar de novo. Porque o trator que era pra tá aqui na loja, nós roubamos, né, mano? Então, né? Perdão aí, galera. Tô com a garganta meio ruim. Dá uma ré, pode vir, pode vir. Quando bater eu falo, pode vir, homem. Pera aí. Vem, homem. Deixa eu ver seu nome aqui pra poder desengatar. Não, mas pera aí, homem. É preciso desengatar isso aqui que é pra desengatar o... Pelo amor de Deus, galera. Ajuda aí, faz a boa aí. Coloca a máquina em cima pra nós. E será que vai dar conta com a máquina aí, homem? Ah, tá louco. Tem que dar, homem. De frente mesmo? Vamos ver se de frente ela vai caber ou se não caber. Não tem que caber, né, cara? Então, né? Vai ter que ser bem na beiradinha do pneu isso aqui, cara. Rapaz, será que vai dar largura, homem? Ah, dá, dá. O pneu é meio gordinho, né, mano? Tá. Você vai ter que vir meio embalado, pelo que eu tô vendo aí, que tá pegando a frente, ó. Será que não vai ter que ser de ré, não, homem? Olha lá, não vai, homem. Vai ter que ser de ré, homem. Dá, pô. Dá sim, pô. Dá, dá. Pode ir que tá. Pera aí. Eita, tô freando o caminhão, o caminhão tá indo na frente. Homem, não vai, não. E ele não levanta a frente, vê se ele levanta a boca dela. Não levanta, cara, vai ter que ser de ré. Não levanta sem barra, né? Vai ter que ser de ré, não vai ter como, não. Vai ter que ser de ré, cara. Dá pra você ir lá naquela coisa, de ré, eu acho que ela não vai, Renan. Não vai? Dá pra gente fazer aqui também, ó. Na prancha, né? Foi ideia. Dá uma merguidinha aí no trem até ficar certinho. Olha o sacrifício, hein? Menino do céu. Vai dar, coitado dos que estão da prancha. Vai estourar tudo agora, homem. Pode ir? Vai, Renan. Vai com cuidado, bem devagarzinho, sem pressa. Porque a máquina é cara, hein? Ei, 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 ei. É então, né? É, acho que você vai ter que tentar de ré, meu amigo. Pera aí, ó. O que eu vou fazer? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Volta, volta. Meu Deus, cara. Que sacrifício pra colocar... Vou colocar um pouquinho mais alto. Ergue. Ergue pro tranquilo. Calma aí, cara. Ô, ô. Por que a agressividade é assim, cara? Agora eu acho que vai dar. Então, né, o pneu... É, então, né? Então, né? O pneu de trás, acho que não vai dar largura. Não vai o quê, rapaz? Dá, dá, mas tem que... Tem que ser motor aí. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Você só foi comigo, cara. Arruma isso aqui, rapidinho. Do outro lado, do outro contrário. Aí, o de trás tá torto. Oi? É, o da direita tá mais coisado. Mas um pouquinho torto fica mesmo, mano. Acho que tá bom, mano. Tá bom, desliga ela. Passei a cinta, né? Passei, mas não passei. Vamos ver. Vamos tentar. Vamos bem devagarzinho pra ela não cair, mano. Agora chegou. Tem que tirar a sua daí pra mim... Eu vou até alugar a minha coisa aqui. Ah, barra de corte. Se a roda der direita, eu não sei não, mano. Vai cair. Será? Ah, vai devagarzinho. Acho que dá, cara. Saiu pra fora. Deixa eu pegar aqui. Combinações. A carretinha dela. Vai comprar a carretinha ou vai alugar isso aqui? Eu aluguei, mano. A carretinha não vai ficar transportando pra muito lugar mesmo. Tá, então, beleza. Então, vou pegar ela com a roda preta também. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aquilo ali. Nossa. Arrendei. Quando foi eu por aí? Mas o que tá acontecendo aí, homem? Ela caiu, pô. Eita, mas... Olha isso aqui, galera. Olha, Staley. Eu acho que você é muito grande pro Mercedes, cara. Eu tô achando... É muito grande, mano. Essa marca é muito grande. Ai, meu Deus do céu, galera. Eita, vai cair, galera. Meu Deus do céu, galera. E agora? Homem. Tava certinho o negócio, homem. Não, não tava certinho, não. Ela caiu, pô. Deixa eu te... Vamos tirar isso daqui. E vamos ajeitar a tua, tá ligado? Deixa eu passar a cita aqui. Depois a gente vê que a gente vai com a minha máquina. Vou tirar daqui. Meu Deus, galera. O Staley tá complicado, galera. Tá complicado, cara. Tá de grande mais pro Mercedes, mano. Ele tá empinando. Ele não tá virando. Ó, vou fazer o seguinte, hein, cara. Deixa eu pegar aqui e fazer o seguinte aqui, ó. Caramba, mano. Ele não vira. Você consegue passar com o teu Mercedes aí, Renan? Pra não ajeitar aí e depois ver? Vê se você consegue. Depois eu ver que não é pai com meu. Só ajeitei a prancha aí. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar a barra de corte aí, ó. Caramba, hein, galera. Deixa eu ver. Calma aí, Staley. Vai um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente. Mas... Ah, eu acho que deu. Será que ela deu? Não. Tá meio torto isso aí, né? Na minha visão de cima aqui não tá torto não, cara. Pra mim tá. Aqui deu? Ela tá meio que em cima. Só que tem que ver se ela não vai espirrar pra frente um pouco, tá ligado? Mas tá meio torto, mano. Você acha? Ah, vai levar, vai levar. Tá tranquilo agora. Dá ré. Aí eu solto aqui. Deixa eu dar mais uma rézinha aqui. O foda da John Deere foi a roda de trás dela, né, amor? A roda de trás que complicou tudo, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, até se eu acho que vai caber de boa, viu, Staley? Até se vai, a roda de trás é mais estreitinha. Tem que tomar aquele lá na roda da frente também, né? Meu Deus, cara. Vai cair. Vai dar uma patinada na hora de subir, cara. Olha lá. A roda da esquerda tá muito pra fora, né, amor? Tá com a noção ruim aí, homem. Tô, 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 tô. Com a noção ruim, cara. Pega a... Tipo, a boca dela ali, vai bem no meio, ó. Vai pela boca dela, da colheitadeira. Aí você pega bem no meio do caminhão, naquelas faixas. Aí você consegue. Na câmera de dentro aqui, homem, tô indo. Foi? Foi, né? Foi, assim eu acho que vai dar. Desliga. A gente passa a faixa. Tá. É, a TC é mais tranquila, galera. Mas a Jundia eu acho que é muito grande pro Mercedes, cara. E eu ainda tô com essa leve impressão. Nossa, 25 minutos só pra colocar uns bagulho, mano. Não, cara! Meu Deus, que susto. Mano, vai lá pra frente. Homem do céu. Importante, não quer coisar. Agora foi. Tá, Renan, enfim, mano. A gente conseguiu colocar as máquinas por cima, entre aspas, né? Entre aspas. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aqui pra não levar pra fazenda trabalhar, mano. É, e eu tô vendo aqui que você subiu em cima do cone aqui, homem. O que que tá acontecendo aqui, cara? Ó, deu ruim aí, né? Deu ruim aí. Meu Deus, galera. Olha isso, cara. Olha como é que ficou esse trem aqui, homem. Vai cair tudo aqui, ó. Nossa, quase abansou o carro aqui. Meu Deus do céu, velho. É, rapaz. Eu acho que a gente vai ter que dar um jeito disso aí no próximo vídeo. E vamos ver como é que vai ser esse transporte aí. Mas deixa que ele é campanagem. Estamos juntos. Fica com Deus. Falou. Fui. Fui. Fui.